Bom, a Globo News merece porque ela ganha... De novo. Agora... Bom, a Globo News merece ganhar o Caboré porque a Globo News é o principal player de notícia ao vivo no país. Qualquer coisa que aconteça, a primeira coisa que as pessoas fazem é ligar na Globo News. E por quê? O mundo tá super conturbado, as coisas não param de acontecer, tanto no mundo inteiro como no Brasil, tá tudo mudando. E aqui na Globo News você sabe que a notícia vai ser correta, vai ser bem apurada. A gente costuma brincar que a gente dá as piores notícias, mas com as melhores pessoas, os melhores profissionais. Então é por isso que a Globo News merece ganhar o Caboré.